Eu e minha família estamos passando dificuldade, Sr. Eli. Sr. Eli? Sr. Eli, diante de toda essa seca, os animais morrendo, fiquei sem ter como trabalhar, Sr. Eli. Sr. Eli, está tudo bem? Sim. Por favor, Sr. Samuel, Samuel, por favor. Vá até em casa e dispense a Ada e a Samira para o resto do dia e fique com elas. Eu também não vou precisar de você por hoje. Sim, Sr. Por favor. Sim, Sr. Sim, Sr. Sim, Sr.